Olá, amores! Tudo bem com vocês aí? Eu espero muito, muito que sim! Eu sou a Poli e esse é mais um videozinho aqui pro nosso canal. Então, antes de começar, já sabe, né? Deixa pra mim um like se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações pra vocês não perder nem um vídeo que eu postar, tá bom? Me acompanha também no Instagram, que é arroba poli com i, demudo Oliveira. Poli do Oliveira, me acompanha lá também. Belezinha, meus amores da minha vida? Parece que não, mas sim, gente. Estou, acabei de pisar em casa, chegando do trabalho. Alguém tem que trabalhar nessa casa, se só mora eu aqui, quem é que vai trabalhar? Eu mesmo, eu mesmo de Oliveira. E aí deixa eu contar pra vocês um negócio, gente, eu tô cansadinha, minha cabeça tá meio assim. Quem é que tem o privilégio de poder trabalhar com a camisa do seu time? Ô galo, como eu te amo, galo. Eu amo esse galo demais da conta, gente, misericórdia. E hoje é dia de galo aqui, pra vocês que não estão sabendo, aí deixa eu atualizar que até eu também não tô sabendo. Hoje é quarta-feira depois desse feriado de maravilhoso que tivemos. E aí, gente, vocês sabem que eu emendei, né? Ontem eu tirei o dia inteiro pra ficar o quê? Assistindo. Tava assistindo um filme ali, assisti aquele filme Us, o S. Nós. O nome do filme é Nós. Filme mais que bugou minha mente do que tudo. Enfim, gente, eu sou muito aleatória, eu não sou não, gente. Sou sim, eu sei. Mas é isso, tô morrendo de saudade de vocês. Comecei mais um videozinho aqui, preciso acompanhar o que eu tô fazendo. Depois que eu chego em casa, o que é que eu apronto? Não é verdade? Aproveitei que eu estava sem ovos aqui em casa, passei no sacolão, comprei um pacotinho de pão de queijo da Forno, de Minas, que você sabe que eu sou fã. E eu compro num lugar lá no bairro da minha mãe que é um pouquinho mais barato. E é isso, amores da minha vida. Vou virar a câmera aqui e mostrar o vocês, então já deixa o seu like e vem embora comigo pra mais um vídeo aqui no canal, tá bom? E aí, meus amores, deixa eu mostrar o vocês o que é que eu comprei aqui, gente. Antes de qualquer coisa, o que é que eu comprei? Ovo. Ô, gente, como é que tá o ovo aí? Onde é que vocês moram? Aqui deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Agora você tá com mania de colocar lá, pente com 20 ovos, 8 reais. Pra início de conversa, a minha vida inteira eu sempre soube que pente são 30 ovos. Isso aqui é uma cartela com 20 ovos, mas tudo bem, eu vou brigar, né? Porque eu também não vou brigar por causa de ovo, que já é, né, gente? Já basta as humilhações que a gente passa na nossa vida. Enfim, olha aí, ó, 7,99. E o pente com 30, tava acho que 12,99. Aí o que eu fiz? Comprei duas cartelas, ou seja, 40 ovos aqui. Porque pensa, gente, num trem que eu tô comendo com gosto. É ovo mexido, é ovo cozido, é ovo frito, é crepioca, é omelete. E também porque eu sou do proletariado, meu amor. E a nossa realidade é o quê? Ovo. Graças a Deus que eu amo ovo, né? Já tão sabendo aí o tanto que eu sou fã da Forno de Minas. Ô, gente, não adianta. É o melhor pão de queijo que tem e não tem conversa. A não ser que seja caseiro, que você faça aí na sua casa. Se você não faz na sua casa, vai comprar? Compre esse daqui. Ele é mais caro? Sim. Ele é mais caro. Mas ele é o mais gostoso. E aí comprei esses dois queijos de mussarela que já vem fatiado aqui da Marquitambé, ó. Dois. Cada um vem com quantas gramas? Não sei. Não tô sabendo não, gente. 150 gramas aqui, ó. E aí eu comprei dois porque é pouquinho. E você sabe como é que eu sou aguada com queijo, né, gente? Tá aí, ó. Deixa eu mostrar aqui a notinha do queijo que trouxe. Só o queijo, o pão de queijo, deu 24 reais. Olha só. Tem que vocês ver que eu não tô mentindo, ó. Mussarela, 5 reais cada pacotinho daquele. E a diferença do forno de Minas nesse lugar que eu compro. 14 reais. Tá muito barato. Por quê? Porque eu já vi esse pacotinho até de 24 reais. Comprei por 14. Né? Enfim, é isso aí, Brasil. Agora deixa eu virar a câmera aqui pra falar com vocês. Pronto. Guardei de volta o pão de queijo na geladeira. E um negocinho de queijo eu congelei. O outro eu deixei na parte de baixo, né, gente? Que eu vou consumi-lo. Tá? A minha cozinha, ó. Como é que tá? Os ovos estão ali. Daqui a pouco eu guardo aqui a jeitinho que vocês sabem. E deixa aqui na câmera de trás mesmo, ó. Minha casa tá limpinha, organizada. Deixa eu abrir essa janela aqui pra entrar um ar, gente. Porque, né, deixar a casa respirar, no nome de Jesus, ninguém aguenta. Eu não entendo Belo Horizonte, não. Quando eu falo com vocês, eu faço uma comparação, sempre brinco no Instagram, falando assim. Belo Horizonte é que nem homem. Não dá pra confiar. Não dá. O fim de semana todo prolongado, choveu. Fez um free. Aí hoje que é dia de todo mundo voltar a trabalhar, o céu tá azul, o sol tá quente. E eu já vi na meteorologia que no fim de semana vai chover. Enfim, né, gente? Minha cama tá arrumadinha. Ali tá meu fio do carregador, que aquele carregador ali tem um cabo grande, que quando eu deito eu fico mexendo o celular. Eu comprei um cabo de acho que 3 metros, gente. Grandão, exagerado. E é isso. Vou tomar meu banho aqui agora, o ângulo tá ruim. Vou tomar meu banho aqui agora, dar um jeito na minha vida e colocar meu celular pra carregar que minha bateria tá acabando. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá bom? Segura aí. E aí, moros? Acabei de tomar banho, coloquei uma aguinha de café aqui. Essa frigideira tá aqui que eu tô querendo fazer uma crepioca. Aí separei esses três ovinhos aqui, ó. E vocês sabem como é que eu guardo o ovo, né? Só guardo nessa vasilha assim, gente. Aí eu coloco na geladeira, na parte de baixo. Tô abrindo aqui. E aí, ó, vocês que me acompanhei já sabem, né, ó. Eu sempre deixo aqui nesse cantinho, ó. E é assim que eu guardo o... O meu ovinho. Esse aqui é o queijo, eu vou abrir porque eu vou fazer uma crepioca agora e eu vou usar, né, gente? É isso. Então bora lá fazer a crepioquinha, que a água do café já tá quase fervendo aqui também. E aí, moros, olha só. Vou colocar aqui, ó, um tiquinho de crepioca. Não tem medida pra nada na vida, mas normalmente pra cada ovo é uma colherzinha de sopa de tapioca, né? E eu tenho até que comprar que essa mentira tá acabando, gente, que eu faço muita, muita crepioca. É engraçado que eu sou mais de crepioca do que a tapioca sozinha, igual a maioria faz, né? Mas aí, ó, eu vou quebrar aqui três ovos, que eu vou fazer uma grandona. Se quiser fazer com dois ovos, faz, ou com um só, porque como eu vou fazer na frigideira... Caiu uma casquinha aqui, ó. Pronto. Vou fazer na frigideira, né? Aí, ó, bato aqui. E eu gosto de fazer com um pouquinho de orégano, às vezes. Vou não apertar ele, não. Vou colocar só pra dar um toquezinho aqui, ó. É o temperinho a gosto, né, gente? Tempero. Minha água de café já ferveu, ó. Passar ali. O negócio aqui é colocar temperinho a gosto, mexer bem. E aí, depois, eu vou colocar o queijo por cima. Vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu passar o café ali primeiro. Olha só, passei o café ali rapidinho, coloquei aqui um pontinho de margarina, ó. Eu já falei que essa minha panelinha aqui, ela não gruda não, essa frigideira, né, gente? Tô até fazendo com três ovos, porque ela é mais larga. Mas aí, ó, temperei, coloquei sal, mexi bem, orégano, temperei a gosto mesmo. E aí, fogo baixo, eu vou deixar ela cozinhando com a tampa aqui no fogo baixinho, tá? E aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Amores, olha só o que que eu faço. Eu arredo assim um tiquinho, ó, e viro a frigideira pra escorrer pra baixo. Pra andar mais rápido. Ai, ó, tá vendo? Feito isso, eu vou virar, tá? Porque é isso, senão fica, ó... Porque eu gosto de virar, né, gente? Só que antes de virar, eu coloco as fatias de queijo aqui por cima, ó. Dependendo do queijo que eu vou usar. Eu uso é o que tem, né, gente? Então, como eu comprei esse daqui, eu vou colocar ele, ó. Mas se eu for usar, por exemplo, qualquer outro ali, às vezes eu pico ele, misturo no meio da massinha de crepioca. Enfim, faço tudo pelos cocos. Mas aí, às vezes eu faço só assim mesmo, ó. Gracinha. E aqui, eu vou e viro, ó. Tá vendo? Agora deixa ficar bem douradinho dos dois lados e vai tá pronto. Sem segredo. Sem segredo. E aí, acabei de desligar o fogo, gente. Ui! Olha como ficou moreninho. E aí, eu vou partir metade aqui. Por enquanto, eu vou comer metade. Se der vontade, eu como mais. Por enquanto, eu vou comer meio que ficou grandão, né? Ou eu deixo como amanhã de manhã. Enfim, tem regra, não. Como depois. Eu acho que crepioca ficou uma delícia comendo depois também. Não altera em nada, Brasil. Nada, ó. Colocar aqui. Já coloquei aqui, ó. Deixa eu tampar aqui, porque, né? Pronto. Olha só. Cafézinho tá aqui. Minha crepioca aqui. Vou lanchar. Porque hoje eu não tenho um pinto de vergonha na minha cara, gente. Nem marmita eu levei hoje pro serviço. Então, ó. É isso. Vou lanchar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Segura aí. Agora eu tô aqui. Tomando meu café. Só vou esperar o jogo do galo. Mais tarde eu volto aqui com vocês. Vê o que eu vou arrumar. O que eu for arrumar, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Hum. É isso. Voltei. E cá estou. Onde já? Opa. Na cozinha. E aí, deixa eu contar um negócio pra vocês. Que vai começar o jogo do galo daqui a pouquinho. O que é que eu tô fazendo? Já tô agilizando aqui o processo. Que eu vou fazer um macarrãozinho aqui com frango. Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou aprontar aqui. Porque eu quero agilizar antes do jogo começar. Então, vou virar a câmera aqui. Vocês vão me acompanhando aí. Porque minha água pra cozinhar o macarrão já tá quase fervendo. Vambora. E aí, ó. Eu só gosto do macarrão inteiro. Meu pai não gosta não. Meu pai quebra o macarrão, gente. Eu já mostrei pra vocês aqui, né? Mas eu gosto dele inteirinho assim. Vou deixar cozinhar. E é isso. Só tem água ali. Eu não coloquei nem sal não, tá, gente? Da hora que eu não coloco nem sal na água não. Depende. Depende do meu estado de espírito. Mas eu não coloquei nem sal aqui não. Só na água mesmo. Deixa eu cozinhar aqui. Eu volto mostrando pra vocês. E aí, meus amores. Olha o que eu tenho aqui, ó. Meu franguinho que já está temperado. Eu tinha feito uma parte. Aí congelei. E aí ontem eu desci com ele pra parte de baixo da geladeira. Pra fazer hoje mesmo, né? Eu vou dar uma fritadinha, uma refogadinha nele aqui. Mas assim. Vou tampar. Que aí ele vai cozinhando e fritando ao mesmo tempo, tá? Daqui a pouco eu volto. E aí, amor. Já está bem fritinho o meu frango. Eu vou colocar aqui no cantinho um pouquinho de quê? De alho e sal que eu acabei de socar bem fritinho, tá? Ó, fica dando essa rapinha aqui, esse fundinho. E é bom demais, né, gente? Vou deixar dar uma douradinha aqui, ó. Arredo o óleo assim. Deixo o meu alho dourar bastante. Pra aí eu colocar a cebola que eu já piquei ali. Morizó, alho bem douradinho. Tá um cheiro aqui que só Deus pra ter misericórdia. A minha cebola era muito grande. Eu não vou usar tudo, não. Já até piquei ela dentro dessa vasilhinha aqui que eu vou guardar. Eu não gosto muito de guardar a cebola, gente. Por isso que eu gosto de comprar a cebola menor. Mas não tinha essa opção quando eu fui comprar. Então, ó. Vou deixar essa cebola murchar bem aqui. Bem mesmo. E vou mostrar a vocês como é que eu tô fazendo esse macarrão aqui. Esses macarrão doidos que eu invento, né, gente? E aí, ó. Deixa murchando aqui. Você pode já ir temperando, tá? Eu vou usar... Eu colocando sem falar com vocês. Aqui tem um restinho de sazão do vermelho. Mas só tem um restinho que eu nunca uso tudo. Então eu vou usando os restinhos, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar... Sim, ó, com certeza. Pimenta do reino. Tempera a gosto, né, gente? Cada um gosta de um tempero. Então, isso aí já é particular de cada um, né? Ó. Não enchendo o reino, misericórdia. Preciso nem falar o tanto que eu gosto disso aqui, né? Beleza. Beleza, ó. Gracinha. Delicinha. E aí, amores, ó. Tudo muito lindo. Bem moreninho. Gracinha de mamãe. O que que eu vou colocar agora? Molho shoyu. Sim, gente. Molho shoyu, tá? A gosto. Eu gosto bastante de molho shoyu. Vou colocar aqui um tanto que eu acho que é bom. E fica uma cor bonita. Ó. Que beleza. E aí... Não tem o pimentão aqui em casa. Se eu tivesse, eu colocaria. Que eu amo shoyu com pimentão. Acho que fica um sabor incrível. E aí, amores, ó. Eu já posso colocar meu macarrão aqui. Já até desliguei o fogo. E já venho agora com o quê? Com o macarrão, né? Olha só. Mexo aqui. Incorporar o tempero. Gente, se vocês tem costume de colocar sal no macarrão, pode colocar. Faz do seu jeito aí. Eu é que, às vezes, eu não gosto mesmo de colocar. Não é sempre que eu coloco, tá? Então, ó. Eu acho que o molho shoyu é bem salga também, né? Eu usei os temperos aqui. Como assim? Eu sei a medida de sal que eu gosto na minha comida. Eu já fiz aqui na proporção que eu sei que vai ficar boa. E aí, ó. Eu só vou finalizar aqui com o quê? Com cebolinha, né, gente? Senão não é eu. Então, deixa eu pegar ali a cebolinha pra gente finalizar aqui. O meu macarrão com o quê? Com frango. Lindo e maravilhoso. Pera aí. Congelado, ó. Já falei pra vocês que o truque pra ficar bonitinho assim, ó. É sempre você deixar a cebolinha escorrer bem. E aí, depois você pica ela, que mesmo congelada, ela fica bonitinha assim, ó. Ela não fica feia, toda grudada. Tá vendo? Colocar um tiquinho aqui. E já tá pronto, Mouros, o meu macarrãozinho. O jogo do galo vai começar. Mas isso aqui, ó. É uma comidinha rápida. Eu que levo marmita. Vocês sabem que eu gosto muito de macarrão. Vou comer um tiquinho mais tarde. Que agora eu não tô com fome. Eu comi a crepioca. E eu realmente tô bem satisfeita. Mas olha só. Olha que gracinha. Olha que prático. Que rápido. Que fácil, né? Quebra um gai aí, né, gente? Na correria do dia a dia. Maravilhoso. É isso aí. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou tampar aqui. Deixar tampadinho. Vou limpar aqui minha cozinha. Ouvindo o jogo do galo. Porque eu já preparei meu radinho ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí. E olha só, Mouros. Eu tô ouvindo na Itatiaia. Aqui em Belo Horizonte, a rádio Itatiaia, ó. O jogo já tá passando. Eu sou abaixo na hora de gravar, né? E aí, tem ela. 95,7. Os atleticanos aqui gostam de ouvir o jogo do galo com caixa. Tá narrando. Não sei como é que é aí no estado do cês, não. Mas é que é assim. E atleticano apaixonada que sou. Vou aqui, ó. Limpar. Lavar essas vasilhas aqui. Dar um jeito. Já deixar tudo limpinho. E é isso. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá bom? Começou o segundo tempo. Minha cozinha já está limpa, graças a Deus. O que é que esse tripé tá fazendo aqui? Pera aí, cara. Deixa só um minuto. Minha marmita tá ali. Olha aí minha marmita, gente. Ó. Prontinha. Inclusive, já vou guardar a geladeira. E é isso, Brasil. Boa noite pra vocês tudo aí. Espero que o galo ganhe. Vai ganhar, claro. Sim, com certeza. E é isso. Bom dia, amores. Tudo bem aí com vocês? Olha a hora que eu vim voltar. Eu, né? Comecei a limpar a cozinha ontem de noite. Aí o galo fez um gol. O galo ganhou de virada. Né? Enfim. Santos fez um gol. O galo foi lá e fez quanto? Três. Assim, ó. Delícia indo o juiz roubando. E aí eu fiquei empolgada. Comecei a gritar aqui e tal. Quem disse que eu lembrei de continuar o vídeo que eu tava fazendo, gente? Pelo amor de Cristo. E aí limpei a cozinha. Tomei meu banho. Fui dormir feliz da vida. Que se o galo ganha, né? A felicidade reina em mim. E já tomei meu banho. Já me preparei pra ir trabalhar. E vim aqui só encerrar esse vídeo com vocês, né? Então eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. Se gostou, deixa um joinha. Clique no gostei. Tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho em todas as notificações. Pra vocês não perder nem o vídeo que eu postar. E me acompanhe também no Instagram. Que é arroba poli com i demudo oliveira. Poli da Oliveira. Me acompanhe lá também. Tá bom? Um beijo. Do meu tamanho pra vocês. Vocês ficam todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Bora trabalhar. Porque nós não nascemos bonita. Mas não nascemos rica. Não é verdade? Hehehe. Tchau! Tchau! Tchau!